O Melo Filho vai deixar muita saudade entre os seus incontáveis amigos e admiradores dentro e fora da Academia Brasileira de Letras. Tive o privilégio duplo de com ele conviver nos tempos da revista Manchete e, mais recentemente, na casa de Machado de Assis. Murilo sempre foi aquele homem de caráter primoroso, amigo dos seus amigos, chamava aqueles que trabalhavam com ele de coleguinhas. E assim ele era correspondido, sempre com muita admiração e sempre com muito carinho. Ele entrou para a Academia Brasileira de Letras na cadeira número 20 e eu tive o privilégio de saudá-lo. Isso foi, para mim, uma das honras maiores da minha vida acadêmica. Murilo partiu, mas deixou uma obra extraordinária. Ele, na minha opinião, foi o maior repórter político do Brasil durante todos os anos em que trabalhou na imprensa ativamente. Ele deixou um estilo, um estilo cristalino, um estilo direto, formidável. Esse é o Murilo que nós saudamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.